Batemos a meta dos bits pra abrirmos 200 caixas na Valve. Liberou meu saldo que tava pendente, então bora pra abertura das 200 caixas. Bom, a caixa que escolhemos para abrir desta vez foi a caixa do revólver. Aí você vai falar, caralho, Saulinho, você é maluco, você escolheu uma caixa onde a maioria das skins que vem é meme. Eu não tô louco! Então tipo, mesmo se vier o item vermelho, você não vai se dar bem. Porque tipo, o item vermelho dela, olha só, o item vermelho dela, 47 reais. Mas, tem uma parada, Saulinho, qual caixa é dropada a Carambit Case Hardenage? Revolver Case, Operation Vanguard, Fênix, Winter, Weapon Case, Summer Case. Então, guys, a caixa mais barata, a caixa mais barata pra ganhar uma Carambit Case Hardenage que pode vir Blue Jam, é a revólver. A cada 20, a gente vai gastar 250 reais. Então coloca aí 250 vezes 10, mais 2 caipouco. Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou fazer uma promessa aqui na live. Eu sei que é difícil, mas olha como que a promessa vai ser grandiosa. Se vier uma Carambit ou uma M9 Blue Jam Tier 1 das mais topadas, eu sorteio essa minha Talon Blue Jam pra todo mundo que estiver na live agora. Não vai ser sorteio que vai demorar horrores. Se vier essa minha Talon Blue Jam no Playside, vai de sorteio hoje pra vocês. Mas pra isso tem que vir uma Carambit Blue Jam Tier 1 ou uma M9 Blue Jam Tier 1. Aí vamos que vamos. Fiz uma promessa grandiosa, né? Meu Deus, se eu ganho uma Talon dessa, eu fico chique, tu fica. Todas as Blue Jams do mundo saíram de caixas. Então é impossível, a gente sabe que não é. Mas faca, não existe contrato pra faca na Valve. Então? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, deve valer uma burduada. Não é Tier 1, não é Tier 1, mas deve valer uma burduada. Meu Deus, eu coloquei isso aqui todo carregado, meu Deus. Olha esse Backside, my friend. O Playside não tem nada, mas olha esse Backside, irmão. Mano, imagina se isso fosse no Playside, mas já tá valendo. Ela veio, meu Deus, eu tô em choque. Mano, a gente ganhou uma Blue Jam, não é uma Tier 1 que vale 100 mil, 200 mil, 300 mil, um milhão de reais. Não é, porque é Backside. Mas vale uma grana. Paulo, isso é gravado, certeza não é. Aqui, ó. O que é que eu faço aqui? Vou digitar no console aqui. Eu Sou Lula Molusco. Gravado porra nenhuma, irmão. Paulo, tem uma anunciada no buff por 20 mil reais, mas não vende. É, então, não sei quanto custa essa faca. Porque, mano, se fosse no Playside, irmão, a gente tava falando de uma faca de um milhão de reais. Não, tem que ter um sorteio pra vocês dessa faca, tem que ter. O que eu vou sortear pra vocês? Essa daqui não vai dar, não, né? Essa daqui seria se viesse uma Blue Jam Tier 1 no Playside. Mas calma, vamos bolar um sorteio pra galera que tá aqui na live. Pô, eu tenho cinco facas dessa? Vou sortear duas dessa hoje por seis. É 600 reais cada uma. Duas dessa hoje por seis. Por causa da carambite. Por causa da carambite, eu vou sortear duas dessa hoje à toa. Duas. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Só pra quem tá aqui no chat da live. Só pra quem tá aqui no chat da live. Vai duas, vai duas. Toma, duas. Mano, será que cabe mais uma faquinha, guys? Não, se fosse no Playside a gente tava falando... Meu Deus! O que que será que é? O que que será que é? É uma baioneta. Carambite aqui! Baioneta feia de aqui! Tô de 0.01! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas depois... Mano! Ô, vitória chegou! Irmão, mais de um milhão de reais na Valve. E ela decidiu começar a me pagar faca, velho. Ai! 91% feia... Ai! Mano, cabe mais uma? Cabe mais uma faquinha, guys? Ai, meu Deus do céu! Só pra mostrar aqui na gravação. Mano, já foram 20 caixas, eu vou parar. Tá bom já, né, clã? Mano, Profit Monumental, já tá legal. Am Cornelio? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Mano, três facas no mesmo vídeo. Eu posso pedir música no Fantástico? Então vamos chamar essa terceira faca aí, galera. Vamos chamar essa terceira faca. Ou mandei. Não sei, né? O Tiringar mandou cinco reais. Saulo, acho que é do Braz isso aí. Fala, corre pra safe com a voz do Alok. Saulo, o esquisito foi ter ganho isso na Valve. Mano, mas é aquele negócio. Quem muito... Quem muito tenta uma hora consegue, né? Eu tô só pelo foda-se agora. Sabe quando você profita no CS Gonete? Tipo, no primeiro tiro. E aí sobra o saldo inteiro que você depositou e você fala... Mano, foda-se. Eu já lucrei mesmo. Caguei. Ah, foda-se. É, pra lojinha 2.0. Será? Mano, e o título desse vídeo vai ter que ser, tipo... Não é clickbait. Ganhei uma Karambit Blue Jay na Valve. E aí Vamos lá. 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 Ah, vamos lá. 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 Vamos lá.